Este professor foi o primeiro a chegar no liceu às seis e meia da manhã. Convidado pela direção do colégio para trabalhar nas eleições, ele recebeu e acompanhou a entrega das urnas. Como era de se esperar, o movimento maior foi pela manhã. Às seis e meia não tinha ninguém. Partiu depois de oito horas, que as urnas estavam todas prontas. E aí começou, já tinha bastante gente aguardando o horário. E aí aperreou um pouquinho, mas pela manhã, agora tarde, está uma tranquilidade. Nove sessões com aproximadamente 300 eleitores funcionaram no prédio do liceu piauiense. Segundo este presidente de mesa, não houve nenhuma ocorrência grave e os eleitores votaram rápido e com tranquilidade. Tudo ok, tudo como a normalidade manda. Acho que melhor esse horário, né? Tipo, o solzão já está mais quente, o pessoal gosta mais de me votar durante a manhã, só está mais frio, né? Eu prefiro vir esse horário que está mais vago, mais rápido e prático.